A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora de um livro de sonetos, sonótono. Anda lá, venha nos horários elevados, despasta-te. Por que te alongas nessa cama de horas, quando nesta outra cama tu moras? Nela há falta-me atrás, antes em mim. Vá, reaja, acorda-te, atarrache-te. Revolta, te dá a volta por cima. Tuas pontadas são frias e leitas. Pareces coração de velho-treino. Em mim, moutro-conómbio, um pedêvoa, que é da quarto pedêvoa de novecentas. No que antes te apressaste a apressada, que me desqueças agora em você-vos? Maldito puro, te oro de fracasas. Não me és diva do pulso, mas da santa. Não me és diva do pulso, mas da quinta. Fora lá, tem um talento, e de treinamento que sai, fossa lá na hora de subir. Que tristes, por lá. Está aqui, postes, sem nervo. Chocas, mágras, lamentando o jeito que há gordão, Aλέas, me faz lá no churando, lançada que é de costas, Para mim, inoportuno sofreror, galanteador sem merda, Deus lhe chama, ao Deus lhe dá, sempre lhe chama, quando lhe deixará lhe chamar, é o mar, o morador, bem sempre lhes vai. E creriam-me também, as mãos me sofre, e confesso, de bom grado deixá-las iria, e meço-as bem, esforcem, e a quem se creria? Castilhos, não lhe dão outro mais sofrer, cabe-lhes o que o sábado lhes diz. Se os olhos de erpa ver, desver tão quis, por medo de outra vez correr, crer nela, adulto que pensou, saltar cancela, aos pastos, onde os olhos meios os filhos. Armivo, os meus olhos, os desejos de carnivo, os doentes de uma febre, e que os adores creriam uma letra, já veram-lhe, são galos, já fraqueiros. Que peda planificaria de proteger aquilo que ires guardei. A carabina tratei de disparar sobre os meus dias. Pois olhos, olhai bem por vós, que a vida é curta de vista, esvelha-flauzina, bastei a erva, o mar e a destino de nós. Não quero dar de claro ao bilênio. Prefiro turbinas de aviões comerciais, a sua formigem doméstica, às velas de alabaste do velheiro de Ulisses, lá em Maral. Prefiro eclipse-acalipso. Não quero nada de verdadeiramente branco. Despenso a asa delta de galáxias, seu voo aerodinâmico. Troco-o pela erribação de ratos no esgoto. A sua pressa chinesa, o seu stress pós-traumado. Orgulho-me por criaturas tão lindas. Assim também repou-se o papel branco. Trate-o de desfigurar com o sangue negro que se desfigura um branco no Harlem. Nem quero começar a imaginar como se sentiriam os graves nos campos de alabaste. Uma sezão nos infernos. Tudo em breve. Um Deus. O plankton. O ferro. O meu poema é uma miséria comparado com o teu nome no vídeo tal. A voragem dos grandes estúdios. A saída dos ócleos da fábrica. A grande depressão dos trinta anos. Eu bebo. Porque se não beber, não como duro, este couro cansa. O próximo é, literalmente, um enxergo de uma crítica de cinema feita por Miguel Gomes com um filme do Michael Hanekeen chamado Fine Games. O que é nesse enxergo que fez assim uma questão de cortar os versos, arrumar os versos. Então, deu exatamente esta coisa. Quando surge o primeiro cadáver depois de Hanekeen ter esticado a tensão até ao limite, somos abandonados por vazio. Os agressores eclipsam-se, como se tivessem sido apenas uma trágica projeção nascida do télio da árvore classe. Ficamos sob uma televisão coberta de sangue, onde carros de grande turismo perpetuam um absurdo movimento circular, ou sozinhos com as vítimas, em um estante sobre o plano de sequência imóvel e com mais de cinco minutos. Então, o último poema. Hanekeen Judas Qualquer ortogólogo perfura com mais carinho aqueles que diz amar. Só tudo o Judas escraveia, com orassado blindado, as pinças meneias sobre machos já esmargado. Serão os terroristas hegelianos? Não se desenha de um sobre o luta profundo. Toma, pois, os teus trinta dinheiros, quinta change, mantém a mudança, leitura hipócrata. Negócio que surge de tarântulas, a média é dez machos por cada fêmea, isto é confiar na crise trienal das relações. Ela abriu-te à figueira para nela sufocares, no seu caso industrial. Ó, evita a figueira, meu igual, moverás, moverás, nos seus longos corredores, que há uma construtura de almas. A apneia da sereia, a náusea de nausica, um furo de sereias de carros negros. A sua caverna de subserte há uma população de égros. Antes é homem. Ele leva a sua teia na segunda cabeça e sangra. Ó, como sangra das tereiras descolídas. Haverá a coisa tão diferente quanto doença e maldade? Como um socorro e um mal da família hoje? Vejo-lhe-se uma senhora. Examino-me, abuso-me, censuro-me, torturo-me. Feneço-me, feneço-me. Deixar-me aí. Beijaria à boca ao gás que no museu anatómico já se envolve com um fantasmo de defacto. As minhas suíças escolheram-me pela face, porque tu eras ainda nova. E na neve, o boneco de neve, o gólico de seu nome. Observe-me já a velocidade do trem. Esse era o inverno do osso. Ao lugar da caveira, tu me traz-te o evangélico. Andor, andor! Nem que vá à graça e aproveite a tanta melancolia. Nega a melancolia. Fidelidade à enfermeira que me entretes das primeiras laulas. Resolve-se. Vá. Morrerás. Morrerás também por dentro do teu silêncio. A tarântula que, surpreendida numa emboscada pela vez do Falcão, pira em cauda o saqueador. E, como veio, incumbem vir os esposos. Óbvulos por dentro. Estranhas bombas belores. E, como dirá, vinte fora. E, como dirá, vinte fora. O que eu descobriu agora... ÉA.